Olá meus queridos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, estou trazendo aqui uma cédula de R$ 2,00 da segunda família, que vale R$ 500,00 ou mais, mas deixa eu explicar porquê, vocês vão entender porquê essa cédula vale tudo isso, e porquê que uma cédula circulante do real pode valer muito mais do que as outras, interessa muito para colecionadores, e como se deve vender uma cédula dessa, primeiramente, quero agradecer meus quase 150 mil inscritos, está atingindo essa marca aí, e quem é mais antigo no canal sabe que a cada 10 mil inscritos tem aquela brincadeira dos brindes, então é muito importante assistir os vídeos até o final, deixar rodar tudinho, para aumentar o número de minutos, de horas, isso é muito importante, não só para o canal, como para a plataforma, e para você adquirir conhecimento de conteúdo, porque não adianta chegar aqui e botar uma cédula dizendo que ela vale R$ 500,00 e não dizer porquê, então, isso aqui é uma cédula rara de R$ 2,00, aqui ela, flor de estampa, tá, cédula flor de estampa você tem que guardar, cédula novinha assim, tá, aqui é a cédula de R$ 2,00 da segunda família, que é da primeira, vou deixar ela lá, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui porquê que essa cédula de R$ 2,00 vale, primeiramente, dá uma olhada aqui, ó, cédula CJ, CJ, 33 milhões, 445 mil, 529, agora vamos entender porquê essa cédula vale muito, essa cédula vale muito, porque houve uma mudança, na época, no ministro da fazenda, tá, mudou o ministro da fazenda, que na cédula de 2015, estava assim, a assinatura aqui, 2015, estava o Joaquim Levi, tá, com Alexandre Tombini, já essa cédula aqui de 2016, aí houve mudança, aí do Joaquim Levi mudou para Henrique Meirelles, tá, no ministro da fazenda, tá, no ministro da fazenda, a cédula de R$ 0,001 a R$ 33,306, tá, R$ 33,306, tá, R$ 33,306, essa, do Joaquim Levi, agora com Henrique Meirelles, tá, aí se torna a cédula rara, já é a cédula a partir de R$ 33,306,001, e essa aqui, ó, essa aqui é R$ 33,445,539, então ela está dentro da cédula rara, que vale aí R$ 500, tá, Então, a partir de R$ 33,306,001, há R$ 33,600,000 cédulas, então o número de cédula estampada sai da casa dos bilhões, tá, para R$ 300,000 cédulas dessa aqui, então teve apenas R$ 300,000 cédulas dessa aqui, só que essa cédula aqui é do ano de 2016, muitas já foram recolhidas, por isso que se tornou uma cédula muito rara, muita gente não deu conta disso, e se sim, encontra ela no mercado ainda, e muita gente guarda cédula, quem tiver uma cédula novinha, guardada em casa, mas a gente faz aqueles toques de cédula guardada, dá uma olhada, dá uma conferida, tá, de repente você está com uma cédula dessa aí rara, valiosa e não sabe, então aqui eu estou mostrando no catálogo, aqui ó, a mudança aqui ó, você vê ó, 94 e 95, tá, se liga nesse número, Joaquim Levy com Alexandre Tombini, depois Henrique Meirelles com Alexandre Tombini, mudou aqui de 94 e 95, então vamos lá, no catálogo, ó, 94 e 95, então ó, uma vale normal e a outra vale aí ó, uma NBC 120, Soberba 250, flor de estampa e 500 reais, uma cédula dessa. Todo mundo entendeu direitinho? Então obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até próximo vídeo, pessoal, deixa eu mostrar mais de perto, foca aqui com a cédula e a assinatura do Henrique Meirelles, tá?